Eu tô talvez com a camisa que faça mais sentido pra gravar esse vídeo, porque a gente vai começar falando sobre a trajetória do Fernandinho no futebol europeu. E foi uma trajetória muito vencedora, foi uma trajetória onde o Fernandinho participou muito dessa consolidação que o Manchester City acabou vivenciando nas últimas temporadas, né? Desde que o dinheiro dos árabes chegaram ao Manchester City temporada atrás de temporada, ele vem se afirmando, e não foi só de títulos, né? O Fernandinho viveu e trabalhou com grandes jogadores e grandes meio-campistas, né? O Fernandinho, durante muito tempo, fez uma grande dupla com o Iaiate, o Rê, o Fernandinho chegou a jogar com o De Bruyne, o Fernandinho jogou com grandes caras. E se tinha um cara que eu gostava de ver jogando com o Fernandinho foi o Davi Silva. Davi Silva, acho que pra maioria dos torcedores do Atlético talvez não faça tanto sentido, mas era um meio-campo de extrema qualidade, cara. Um camisa 10 que em muitos momentos baixava pra ajudar o Fernandinho a construir, e quando eles se aproximavam, a magia acontecia. Eu tava até lendo um texto do Bleach Repórter pra gravar esse vídeo falando da relação Fernandinho-Davi Silva, e falavam que era o coração do Master City, que quando os dois se aproximavam, o coração do Master City batia mais forte, porque era muita qualidade junto e o ritmo do jogo era muito pautado pelos dois. Assim como um coração, ele pauta o ritmo do corpo. Se teu coração tá acelerado, teu corpo age de uma maneira, se teu coração tá lento, teu corpo age de outra maneira. E eu acho que o Fernandinho dificilmente vai achar alguém com a qualidade do Davi Silva, tá? Eu não tô querendo fazer essa comparação em nível de jogador. Mas acho que o Fernandinho no Atlético, depois de ter que lidar com alguns jogadores de uma característica um pouco diferente do que ele tava acostumado, o Eric, o Hugo Moura, o Alex Santana, até o próprio Teran, jogadores muito mais de força, de explosão do que propriamente dito jogador de controle de jogo, eu acho que o Fernandinho encontrou um grande parceiro. Acho que o Fernandinho encontrou um jogador que tem tudo pra se adaptar muito a esse estilo de jogo dele. E eu acho que a foto que a gente vê na Thumb mostra como o Fernandinho vai adorar jogar com o Bruno Zappelli e como o Bruno Zappelli vai ter o Fernandinho como um parceiraço. Por quê? Pro Fernandinho, o Zappelli é um cara pra dividir tecnicamente algumas obrigações naquele meio campo do Atlético e ninguém pode dividir com ele. Nem mesmo o Vitor Bueno, que é de pausar jogo, é de tocar bola, é de controlar. Então, é quase que um parceiro perfeito em relação às características dos dois. Tanto que a gente teve no jogo contra o Santos, que eu acho que foi o jogo que isso ficou muito acentuado naquele primeiro tempo, onde o Atlético, inclusive, foi muito bem, Fernandinho e o Zappelli interagindo a todo momento. E eu acho que conforme a minutagem do Zappelli for aumentando, essas interações vão ficar ainda mais constantes e o Fernandinho, de alguma maneira, vai adotar o Bruno Zappelli. Porque o Bruno Zappelli é um jogador diferente. É um jogador que se encaixa no modelo de jogo do Fernandinho, porque entrega muita qualidade. Não é qualquer jogador que se encaixa no modelo de jogo do Fernandinho, sabe? E pro Zappelli, cara, ele tem ali um grande professor. Quando o Zappelli deixa o Belgrano pra vir pro Atlético, óbvio que ele pensava na briga por títulos, óbvio que ele pensava na capacidade de competir, mas o Bruno Zappelli, ele pensava também nos grandes jogadores que ele ia jogar do lado. E assim, acho que pra qualquer jogador, mas pra um cara que vai estar ali mais próximo, vai estar ali interagindo, vai estar jogando junto, jogar ao lado do Fernandinho pro Zappelli é um privilégio, né, velho? Jogar ali com, porra, um do lado do outro, um cara com a relevância do futebol mundial que o Fernandinho tem. E sabendo que o Fernandinho pode ensinar muito ao Zappelli, cara, o Zappelli, que já é extremamente talentoso, só tende a crescer. O Fernandinho pode fazer do Zappelli um jogador ainda melhor. E acho que o Fernandinho, ele tá disposto, porque o Fernandinho, desde que ele chegou, ele fala dessa relação dele com os jovens, né? Fala que a intenção dele é vir, ajudar os jovens e tudo mais. Eu, durante muito tempo, se imaginou que esse fiel companheiro do Fernandinho no meio-campo do Atlético seria o Cristiano. E eu acho que pode até ser, mas eu acho que o Matt desapele com o Fernandinho, lembrando esse Davi Silva e Fernandinho, lembra mais com o Zappelli até do que o Cristiano. Como eu já falei algumas vezes pra vocês, o Cristiano me lembra muito mais o Bernardo Silva, que é um cara que joga mais pelo lado, mais versátil, que se movimenta mais. E eu vejo o Zappelli mais lembrando o estilo do Davi Silva. Então, assim, esses jovens extremamente talentosos, ao lado do Fernandinho, eles ficam melhores. Porque ao longo da carreira como um todo, e no Atlético não é diferente, o Fernandinho é um facilitador. O Fernandinho, ele tem o potencial de fazer esses caras serem melhores. E a gente tá falando de jogadores que jogam muito próximos, no mesmo setor. Então, o crescimento do Zappelli, o crescimento do Cristiano, eu acho que passa muito pelo Fernandinho, assim como o crescimento do Fernandinho também passa por esses caras. Porque, pra mim, o Fernandinho é o melhor jogador do futebol brasileiro. Eu não tenho nenhum receio de falar isso. Muita gente fala, ah, mas sei lá quem, ah, mas sei lá quem. Pra mim, ninguém se compara na relação com o jogo, sabe? O jogo, ele funciona como o Fernandinho quer. Acho que ninguém condiciona o jogo no futebol brasileiro como o Fernandinho. Você tem o André, que é um grande prospecto, você tem os jogadores em outras posições, mas com a capacidade de influência do Fernandinho em ninguém. Então, assim, se ele tiver esses fiéis companheiros ali, cara, é gigante. O Atlético só ganha com isso, sabe? Porque eu acho que no futebol é muito mais fácil você ter a flecha do que você ter o arco. Se você pensar, basicamente todos os times do futebol brasileiro, eles têm as flechas. Palmeiras tem Rony, tem Artur, tem Dudu, mas quem é o arco do Palmeiras? O Veiga não é um arco. O Veiga é muito mais um cara de atacar espaço. Constrói, mas é muito mais um cara de atacar espaço como era o Terence. O Flamengo até tem o arco, tem o Alan. Mas tem Bruno Henrique, tem Cebolinha, tem Luiz Araújo, tem Gabriel. O Atlético menino tem Paulinho, tem Hulk. Quem é o arco do galo? Não tem. Quando perdeu o Alan. Então, assim, o Atlético, ele tem dois arcos. Dois arcos. E quando você tem dois arcos, você precisa das flechas. O Atlético também tem. Canob, Coelho, Vitor Roque, Madson. Talvez a funcionalidade que o Madson ali dê mais retorno seja o de flecha, inclusive naquele famoso lance que ele ataca a lateral da área. Então, assim, é um sentimento de... equilíbrio. Equilíbrio. Você sabe? Porque não adianta você ter só o arco se você não tiver flecha. E principalmente você ter a flecha sem o arco. Essa bola vai chegar em você muito pior. Então, contra o Internacional, a gente vai começar a ter um meio campo bem mais técnico. Eu acho que a gente vai precisar que esse meio campo entregue intensidade. Eu tenho dúvidas se esse meio campo vai entregar a intensidade necessária para o jogo contra um time que tem muita pegada ali no meio campo, que é o Inter. Mas eu acho que a gente começa a ter muita qualidade com o Zapele, com o Fernandinho, com o Vitor Bueno acompanhando, até mesmo com o Eric. Mas as interações que eu estou mais ansioso para ver é de Zapele e Fernandinho, sabe? No jogo contra o Flamengo a gente não tinha o Fernandinho, Zapele e Vitor Bueno interagiram bem. Foram duas interações entre os dois. Mas agora com o Fernandinho, bicho, a parada pode ser diferente. A parada pode ser bem diferente. E todo mundo pode sair ganhando. Porque eu bati na tecla ontem à noite, eu vou bater nessa tecla. O Atlético, ele está se reconstruindo, né? E a gente falou de equilíbrio, de arco e flecha e tudo mais, do cara que ataca o espaço, do cara que faz o lançamento. Mas me veio muito na cabeça também a questão do jovem e do experiente. Do cara que está começando a carreira agora, está tentando se afirmar e naturalmente vai estar seguindo caminhos que o Fernandinho já seguiu. O Bruno Zapele vai estar na Europa e o Zapele que vai ouvir do Fernandinho porque o Fernandinho vai querer ajudar. Então essa troca de um, querendo ou não, de um medalhão com um jovem, eu acho muito absurda também. Muito foda. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Muita ansiedade para ver essa dupla jogar.